Com relação a esses efeitos, isso está claro pra você. Porque eu tenho o meu normal, não sei como é que eu quero estar. Se eu tô fazendo alguma coisa e que isso tá atirando o meu bem-estar, que eu não tô 100%, ou quiçá 90, 80%, porque tudo bem, né, a gente entender que uma fase de tratamento, talvez a gente tenha que impor alguns limites pra gente mesma. A gente tem que abrir mão de algumas coisinhas ali, porque a gente quer um bem maior. É a cura da doença. Então é por isso que você não tem que ter qualidade de vida. Então você tá lá sentindo esses efeitos. Você sabe que isso não é normal. E tenham isso em mente. Qualquer sinal, um alerta. Não necessariamente todo sinal e sintoma, gente, isso é culpa do tratamento. Mas, às vezes, um sinal e um sintoma de alerta é de alguma outra coisa que está acontecendo aí no seu corpo, com a sua saúde, que você precisa cuidar. O que eu quero falar aqui pra vocês é que você não fique com esse tipo de sintoma, sentindo isso aí, sem buscar saber realmente de onde vem, o que você pode fazer pra minimizar. E aí, o que você pode fazer pra minimizar?